E aí, pessoal? Vamos falar de Halston, de 2021. Eu, infelizmente, de novo, não sei onde estava, que o Ryan Murphy fez essa série e eu custei assistir, e é do estilista Halston, que foi muito famoso ali em meados dos anos 70 e 80. Eu fiquei muito feliz quando vi que era o Evan McGregor que iria fazer ali o Halston, porque eu achei ele muito perfeito para o papel, ele é bem parecido. E também tem o irmão do Macaulay Coutlin, que é o Horry Coutlin, e o Bill Poon. Ah, e a Vera Farmiga, que me surpreendeu porque eu não sabia que ela estava ali no meio. Esse é o elenco mais conhecido, digamos assim, que tem na série, mas não é por menos o que acontece nessa série. E eu gostei muito porque ela é bem corrida, tem uns seis episódios de uma hora, mas é aquelas séries do Ryan Murphy que tem músicas legais e ela é fluida, tu não se enjoa, e conta ali a história do Halston, de tudo que aconteceu com ele, desde como ele era quando ele era criança, do porquê que ele quis ser um estilista, como que ele se tornou. O que eu achei muito interessante é a relação dele com as drogas, isso não é um spoiler, né, porque vocês já devem imaginar, mas eu digo assim, como ele tinha uma ideia das drogas e isso meio que se deturpou. Isso eu achei bem interessante, vocês têm que notar e prestar atenção nessa parte. E toda, assim, aquela loucura de ser estilista e de ter aquela equipe, nossa, te consome, sabe, tu fica olhando aquilo e tem tantas referências. E é a história real, né, então é legal porque é biográfico ali, então tu acaba conhecendo o estilista também. Bah, eu gostei muito dessa série, indico pra vocês ali na Netflix, é rapidinho de assistir e me contem aí o que vocês acharem.